Não tem jeito, é fila pra tudo, pra atravessar a ponta por Paraguai, pra Argentina, pra chegar às cataratas. Vamos ver como foi o dia ontem de quem decidiu visitar uma das sete maravilhas da natureza. E com paciência, um saco de paciência, vamos ver. Pra quem quis visitar a Argentina neste fim de semana, precisou de paciência, viu? Muita paciência. A fila chegou a passar da Ponte Tancredo Neves, de acordo com a PRF, com mais de dois quilômetros de trânsito parado. Na maior parte do tempo ela ficou assim, em cima da ponte, do lado brasileiro da travessia. Quem encarava a fila já tinha uma programação pro outro lado. A gente vai passar no Dutifree, depois vai lá na feirinha de Porto Iguaçu, comprar vinho no supermercado. É claro que ninguém gosta de ficar na fila, né? Mas quando se está de férias, descansando, ah, aí tem mais a que relaxar e aproveitar o momento. A fila acaba sendo só um detalhe no meio do caminho. Porque você tá com a família, né? Daí tudo compensa. Tem que aproveitar. Isso mesmo. Tem que aproveitar um pouquinho de cada lado aí. Brasil, Argentina e Paraguai. E com a fila, os carros parados, um monte de turista por aqui, o pessoal aproveita pra vender e ganhar um din-din, né? É boa essa época do ano? Sim, mas há muita venda por aqui também. Se a gente compra, muita coisa também. Também teve fila pra quem quis turistar pela cidade mesmo, visitando as cataratas do Iguaçu. O trânsito chegou até o trevo da Argentina. Ah, e aproveitando pra pegar a estrada também, viu? Olha a movimentação no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em Santa Terezinha de Itaipu. É uma coisa certa. Muita gente vai aproveitar este fim de ano, seja fora da terra das cataratas ou por aqui mesmo. E ó, independentemente de fila ou não, o que importa mesmo é curtir o momento, descansar e renovar as energias. É em Foz, pode ter certeza. Tudo isso é bem garantido. Essa é a fila da ponte pra atravessar pra Argentina. Imagina como é que tá pra atravessar pro Paraguai, então. Que é um dos destinos mais procurados por turistas. Tem muita gente que tá na região que está por lá agora enfrentando essas filas, mas vamos com calma, vamos com relax. Mensagem do telespectador aqui agora, meio-dia e 35. Vamos ver o que o povo tá falando. Ailton Cesar, obrigado Ailton. Boa virada de ano pra você. Esse policial do GAECO é uma vergonha pra toda a população. É lamentável a falta de honestidade, revoltado com a prisão. Com a prisão não, a gente não se revolta com a prisão, a gente se revolta com a atitude de um sujeito como esse. Estrela no ombro, bom salário, gozando aí de um privilégio, de uma reputação invejável, de fazer parte do grupo de combate ao crime organizado, na condição de coordenador de investigação, pedir propina. Mara, sou servidor e me envergonho por muitos. O Ministério Público tem muitos profissionais exemplares e não merece passar por isso. Infelizmente, deputados que deveriam fazer leis pra combater mais a corrupção são os menos interessados. Pra quem menos interessa a lei de combate à corrupção são pros políticos. E, Mara, obrigado. Boa virada de ano, um bom 2020 pra vocês. Dê aí o pacote anticrimes. Vamos ver se melhora alguma coisa nesse país. Oi, Delfonso. Quanto tempo, boa tarde, Robson. É um absurdo o caso desse policial. A farda dele deve ser retirada. Já foi, Delfonso. Retirada a farda, as estrela do ombro, o salário. Vai ser expulso da corporação. Cecília, boa tarde, Robson. Desejo a você e a sua família uma chuva de glórias. Amém. Nesse ano novo que começa, que seja um ano de muitas conquistas. Obrigado, Cecília. Eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho, pela família. Eu tenho muito o que agradecer. Não tenho muito o que pedir, não, a não ser de saúde. Daí o resto a gente corre atrás. Quero reforçar aqui o apelo para o céu aparecido, para quem pegou no finalzinho aqui da reportagem e mostrou.